Fala aí pessoal, eu sou o Digão e estou fazendo esse vídeo aí para o canal do Tio Paçoca Sim, e eu estou mostrando aí a minha coleção Confesso para vocês que deu um pouquinho de trabalho, mas vou ser breve, tá galera? Esses aqui são os meus consoles, quase todos na caixa, entendeu? Aí a PS One, Mega Drive Mortal Kombat, Super Nintendo, grandes consoles, né? Vou mostrar aí para vocês o meu N64, que é a versão Jabuticaba Ele está com Spencil Pack, Resident Evil 2 e sua grande maioria de clássicos, né? Como vocês podem ver Aqui está o Super Nintendo, classicão aí do 16-bit Minhas fitas japonesas E essas daqui são as americanas Aqui é a parte do Mega Drive Mega Drive japonês, 16-bit, grandão, lindão Com alguns jogos japoneses que eu tenho O mais importante que eu tenho aqui é o Thunder Force 4, que é um jogão E hoje em dia está bem chato de achar Meu Mega Drive 3 Alguns jogos aqui do meu Mega na caixa Grandes clássicos aí Aqui são jogos de GameCube Meu GameCube PS One Com controle translúcido verde, bem rarinho de achar Street Fight 03 Test Drive 5 Aqui está a parte do meu clone Eu não consegui ter um Nintendinho 8-bit, né? Então eu tive um Wii Vision, que eu acho muito bom esse console Com controle sem fio Aqui está o meu Zelda, que é o xodó da minha coleção Que é aquele cartucho dourado Está completo Super Mario Bros. 3 na caixa completo 2 E aqui estão alguns clássicos aí do Nintendinho, né? Ninja Gaiden 2 Super Contra Kirby Road Races Sky Shark Volte para o outro lado aqui Aqui está o meu Neo Geo Ice É um grande xodó também da minha coleção Como vocês podem ver, aqui estão alguns jogos Alguns clássicos The King of Fight 96 Play 2 Master System Está lá o meu Saturno Meu Saturno está aqui, com o X-Man by Street Fight No cartucho de 4 MB Aqui está alguns jogos de Wii meu Bom, é isso aí Eu tenho que ser breve 3 minutos de vídeo Mas está aí Eu tenho um canal Se caso, quem quiser se inscrever lá Pode se inscrever, tá, galera? Tio Paçoca Obrigado pela oportunidade E nos vemos no próximo vídeo Valeu, galera Tchau